E agora eu vou trocar uma ideia muito legal, falou com uma dupla de dois, dupla de dois que está aqui ao meu lado, claro, eles já são conhecidos de todos vocês. Estou falando a respeito do BPM, aqui ao meu lado está ele, o Marcel e o Paulinho, vocês estão legais, né? Estamos bem, por enquanto, a noite está começando, né? É mesmo, pode crer, e aí, legal Paulinho? Tranquilo, graças a Deus, muito bom. E vem cá, cara, o BPM é um projeto que existe já há mais de cinco anos e ele tem como fundamentação levar alegria, levar um som energético para as pessoas. Exatamente. As pessoas me conhecem, de repente, como apresentador de TV, que foi uma marca muito forte, mas poucas sabem que a minha primeira profissão lá atrás, antes de começar com comunicação, foi DJ. E durante um tempo deixei isso um pouco abandonado e tal, fui estudar, a gente precisa, né? E aí, chegando em Ribeirão, depois de muito tempo, encontrei o Paulinho e a gente resolveu, ele percussionista e também tinha acabado de fazer um curso para DJ. E a gente resolveu se juntar, unir as forças aí e o projeto está muito bem e já vamos para o sexto ano já. E quando você disse aí que foi estudar, você passou de ano? Olha, DP é uma coisa que todo mundo pega, uma coisa normal, uma coisa, né? Não está escrito que é crime, então eu peguei algumas DPs, mas me formei e... Mas quem diria, hein? O cara, depois de formado, vai trabalhar como DJ, vai ganhar a vida como DJ. Minha primeira profissão hoje, vivo disso. Pô, cara, legal. Paulinho não, o Paulinho é pecuarista, ele... Pô, né? O teu negócio é então é pecuário. Não, poderia, cara, acho que daria muito mais dinheiro. Não, hoje, graças a Deus, a gente vive só da música eletrônica, com o projeto BPM. Entendeu? E é que hoje o cenário da música eletrônica está muito forte, né? Por mais até que a gente bateu papo antes, falou que o sertanejo é forte, é muito forte, só que o eletrônico hoje, acho que todo lugar é aceito. Tanto que esse ano a gente fez 13 estados, né? Tipo Mato Grosso, pra às vezes o leigo falar, lá só rola sertanejo. Goiás, só sertanejo. Não, o eletrônico está muito forte. Eu acho que ele está num crescente muito grande. Hoje, desculpa, hoje várias festas é só DJ. Antigamente eram bandas, eram conjuntos, eram grupos musicais. Hoje vários eventos é só DJ. Qual que é a influência musical, aquela que está na sua veia? Na minha, a gente faz mashups, que são misturas. Então a gente mistura, além da percussão, a gente mistura música eletrônica com rock'n'roll. A gente mistura música eletrônica com... A gente pega outras músicas, década de 80, década de 90, que são clássicos da música eletrônica, ou clássicos do pop, alguma coisa assim. Transforma em música eletrônica também. Pega as atualidades, as coisas que estão bombando, os lançamentos. Puramente eletrônicos. E leva tudo isso pra pista, faz uma mistura bem bacana. Então, é rock'n'roll, é percussão, é música velha com roupa nova, é música nova que é lançamento. A gente procura fazer um set diferente daquilo que era música eletrônica há um, dois, três anos atrás. Aquela coisa sem vocal, aquela coisa reta. A gente procura dar bastante dinamismo pro nosso set. Tanto que a gente usa, o nosso slogan é House Up Music. É uma música eletrônica pra cima, é uma música eletrônica dançante, é uma música... Energética. Pra se cantar. É uma música eletrônica energética. Essa dupla de dois aqui, eles têm percorrido mais de dez capitais, né? Treze capitais. Três estados, né? Isso mesmo. E outra coisa, geralmente vocês fazem shows, apresentações quarta, quinta, sexta ou segunda-feira também? É porque assim, a gente acompanha o calendário da cidade. Então às vezes o aniversário da cidade cai numa quarta-feira. Então terça-feira todo mundo vai pra balada. Então alguma cidade chama a gente pra tocar numa terça-feira. Mas geralmente o calendário da música eletrônica natural, ele é quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado são os fortes da música eletrônica, são os dias que a gente mais toca. Segunda-feira é uma folga. Terça-feira estica a folga. Quarta-feira viaja. Quinta-feira toca. Sexta-feira também toca. Aí sábado a gente dá uma variada e toca. E domingo a gente passa o dia inteiro na estrada voltando. É fantástico viver na estrada. E é na estrada que a gente conhece pessoas tão maravilhosas, legais, com o alto astral lá em cima, que fazem músicas up, né? Como essa dupla que tá aqui ao meu lado. Meu irmão, fala uma coisa pra mim, ô Paulinho. Ribeirão Preto vai continuar quente daquele jeito? Você contribui pra que a cidade fique sempre mais quente, né? Não, se depender de mim, cara, porque eu sou fogo, né? Então a cidade já é quente, comigo lá dentro fica mais quente ainda, mas é ruim, cara. Falou gostosão, falou gostosão. Não sou eu, não sou eu quem fala. São as maravilhosas palavras que a minha esposa me fala todo dia, cara. Paulinho, eu vou mostrar a gata que tá aqui. Meu amor, qual que é o seu nome? Mariana. Mariana, você sempre acompanha ele nas baladas, no trabalho? Sempre que dá a gente tá acompanhando sim. A maioria das vezes. Só quando vai pro Mato Grosso, muito pra cima, que a gente prefere ficar em casa, descansando, né? Legal. E você, como é que você chama? Lilian. Paulinho, você também acompanha? O mesmo esquema que a Mariana, né? Como eu sou responsável pelo marketing, uma empresa, tenho o meu emprego também, então fica complicado acompanhar sempre, a gente fica cansada, né? Segunda-feira, oito da manhã, eu tenho que estar lá trabalhando. Mas quando a festa é boa, que vale muito a pena, a gente vai junto. É um prazer, adoro. Tieto mesmo. Cara, eu sou apaixonada em marketing. Eu também, sou apaixonada. Aliás, pra mim, dizem assim, né? Quando você ama o que você faz, você não precisa trabalhar um dia sequer, né? E eu tenho essa sorte. Parabéns pelas palavras. Quando você ama o que você faz, você não precisa trabalhar. E é verdade. Então nós, assim, que vivenciamos e gostamos do que nós fazemos, nós podemos dizer que nós gozamos do dia a dia. Bicho, você vai falar isso pra mim? Eu acho que eu nunca trabalhei na minha vida, então. Porque, pô, trabalhar em televisão, trabalhar com música, são duas coisas que eu cultivei desde a minha infância. Então eram brincadeiras de criança que se tornaram profissões. Então eu sou um cara extremamente abençoado nesse sentido. Porque eu sempre gostei do universo do rádio. Com 11 anos de idade, eu já conhecia todos os locutores e visitava todas as rádios da minha cidade. E aquilo foi virando uma paixão. Fiz faculdade de rádio e TV, tamanha minha paixão, tamanha a minha vontade de fazer a coisa. Minha paixão sempre foi o rádio, a TV sempre foi me puxando pra trabalhar na TV. Cedi aos encantos da TV, fui pra TV, encontrei o Paulinho, peguei uma paixão minha que era ser DJ, que era uma coisa desde os meus 10 anos de idade, meus 10, 11 anos de idade. Desde quando era uma profissão marginalizada, que não dava dinheiro pra ninguém, que não existiam festas fora. Então eu consegui unir as minhas duas paixões e consegui hoje, nesse estágio da minha vida, ganhar dinheiro com isso, viver disso, pagar minhas contas, comprar as minhas coisas, realizar todos os meus desejos com a música eletrônica e com a TV. Então isso não tem preço. Lembrei agora, em 1980 e pouco, eu era pequeno, acho que pra quem é músico, artistas, desde pequeno já sabe o que quer ser. Às vezes não tem coragem de ir pro lado do artista, porque é complicado. Mas eu era pequeno, eu vi uma entrevista da Rita Lee, falando, ah, porque rala muito, a gente vai conseguir. E eu pequeno, eu falei, gente, mas como é que um músico trabalha? Porque não é trabalho e tal, né? Pura diversão. Não, a gente falou, mas como é que é um músico ralar? Hoje eu falo assim, a gente rala, a gente tá sempre mentalmente trabalhando, se falando, internet, hoje a internet ajuda muito. Só que é o seguinte, quando você faz uma coisa que você gosta, que é difícil a gente descobrir o que gosta, mas quando descobre, quando você faz, você não repara, mas você já tá trabalhando. Você já tá ralando, você dorme pensando nisso, você almoça, você faz tudo pensando nisso, então isso é trabalhar. E muito ainda, a gente trabalha muito, absurdamente, né? Quando eu falo, a cabeça fica sempre ligada no trabalho. Mas como é uma coisa que a gente gosta demais, a gente não repara, mas você tá trabalhando. Bom, o negócio é o seguinte, eu só ouvi falar do BPM e ouvi falar muito bem. Por quê? Porque é um pessoal que tá na estrada já há mais de cinco anos, só que hoje eu vou ter o prazer, o imenso prazer de ver os caras tocarem ao vivo. Então é um prazer, gostei de ter trocado uma ideia com vocês, legal. Sejam bem-vindos uma vez mais à Franca. Espero que vá tudo isso daqui, porque durou uns tanto tempo, tanto que... Quanto tempo tem seu programa? Você tem quanto? Uma hora. Tem uma hora? Ah, então Betão, a gente pegou pelo menos uns 40 minutos. É, porque já era pra editar. Depois eu vou editar, né? É, corta bastante coisa. Olha, prazer. Aqui ao meu lado, ele, o DJ Paulinho. Lembrou, hein? Nossa. Na hora de Paulinho Esclasse, Marcel Oliveira, Projeto BPM, a gente quer agradecer demais você, a gente quer agradecer Franca, toda a região. Franca a gente não vem com tanta frequência, mas todas as vezes que a gente veio, a gente teve uma repercussão muito bacana. Nós temos amigos aqui, a gente tem conhecidos aqui. Franca perto de Ribeirão Preto, dá 100 quilômetros. Nós gostaríamos de voltar mais. Franca é muito legal. E com ele aqui, é claro, o Marcel. Marcel, por favor. Obrigado pela... Olha, gente, foi uma satisfação estar... Ó, vieram pegar a gente. Eu tava, né? Já tá passando da hora de a gente tocar, já sei. Tá, entendi, tamo indo. Ok. Valeu. Obrigado ao programa Radar. E a partir de agora, a gente... Live on stage, man. Yeah, man. F*** the rock'n'roll always to get forever. Você fala a voz da energia. Eu sou um enorme energia.